Música Uma mudança de categoria é sempre um período muito difícil para um piloto, principalmente no caso de Januka Petekó, que vem direto da Fórmula 3 já na Europa, onde se sagrou campeão no ano passado, para a Fórmula 2. É um pulo, sem dúvida, muito grande. E o Januka está aqui conosco e vai nos contar agora como foi a sua impressão de seu primeiro contato, ele que vem da pré-temporada da Fórmula 2 no Bahrein. Januka, bem-vindo. Como foi esse seu início numa categoria tão diferente? Prazer estar falando com você aqui de novo, Lito. Abração para todo mundo assistindo. Foi um começo bem movimentado, né? Três dias cheios de atividade. A gente conseguiu cumprir o programa como estava planejado, simulações de corrida, de classificação, se adaptando com o carro também, acho que principalmente os primeiros dois dias, entendendo como é a operação do carro, o estilo de guiada para fazer os tempos. Então, foi muito bom, fantástico. O carro é demais de guiar, bastante potência. O carro é bem pesado também, né? Então, transferência de peso, transferência de direção é muito diferente de tudo que eu estava acostumado. Mas acho que foi bom esses primeiros dias para entender como tudo funciona, né? Antes do primeiro fim de semana de corrida. Tem muita coisa que, às vezes, você tem uma ideia de como talvez seria. E ali, quando você senta no carro, quando você realmente sente o jeito que é, é totalmente diferente daquilo que você esperava. Então, fiquei contente com a evolução, né? Um grande, grandes passos desde o primeiro dia até o fim do terceiro dia. A gente teve um previsto na tarde do segundo dia, onde a gente teve um problema elétrico. Perdeu a maioria da sessão, acabou dando uma volta rápida só. Mas a gente conseguiu trabalhar em volta disso e cumprir tudo que a gente tinha em mente. Sem dúvida, houve um progresso bastante significativo. Você ganhou do primeiro para o terceiro dia, três segundos. Deu um total de 182 voltas, que é bastante bom se você considerar mais de 60 voltas, pouco mais de 60 voltas por dia, em média. Alguma surpresa, Jean? Algo muito diferente do que você esperava? Você já falou do peso, já falou da maior potência, mas das sensações? Eu acho que, talvez, os freios, né? Os freios, eles trabalham de uma maneira bem diferente. São freios de carbono, ao contrário do regional. Então, tanto com a temperatura, são muito sensíveis à temperatura. E o jeito que você ataca eles também é um pouco diferente. Então, acho que isso foi o que levou um pouco mais de tempo a se acostumar. Às vezes, você tem uma imagem de onde é o limite, mas parece que você... O mais tarde que você freia, o mais tarde que você freia, mais eles funcionam, né? Mais eles ativam, por conta da temperatura também. Então, isso é algo que levou um tempo. E os pneus, eles são bem diferentes. As simulações de corrida foram... A primeira, eu sofri bastante. Depois, a gente entendeu, mais ou menos, a direção que tinha que ir. Ao mesmo tempo que você tem que cuidar deles, e ser bem sensível, bem redondo na guiada, você tem que colocar energia, tem que fazer eles funcionarem, né? Colocar a temperatura, senão eles esfriam, começam a escorregar, o pneu vai embora mais rápido ainda. Então, tudo novo. Tudo novo, né? Então, foi bom. Foi bom ter esse sentimento, ter essa primeira experiência. E agora também, quando eu voltar no carro de novo para a primeira etapa, eu já sei o que esperar. Ao contrário do teste agora, onde eu não tinha nenhuma ideia, nenhuma expectativa. Então, isso vai ser de muita ajuda, sim. E como é que você se sentiu em relação à equipe? Você aí é um piloto, sem dúvida, com muito pouca experiência em relação ao seu companheiro, o Ralf Bochum. Mas como é que você se entendeu em relação aos engenheiros? Também o trato com eles é diferente? Bom, o assunto é diferente. Pelo que você está falando, você mudou praticamente de planeta, né? Eu tive uma sensação excelente com a equipe nesses dias. Claro que uma referência boa também é meu companheiro. Já fez, acho que, três temporadas de Fórmula 2. Então, ele já tem uma ideia mais clara de como tudo deve ser. Nosso primeiro dia foi difícil, mas os outros dois, uma boa evolução. Então, no último dia, a equipe já a dois, três décimos da frente. Então, foi bom ver como todo mundo trabalha, entender a filosofia da equipe. Todo mundo muito motivado, todo mundo cheio de energia para melhorar. Sempre que a gente tinha algum problema no setup ou com os pneus, a gente passava a noite inteira analisando e chegava no dia seguinte e tinha um grande passo, uma grande evolução. Então, eu fiquei feliz com todo mundo. E, como você falou, praticamente mudando de planeta. Acho que a única semelhança é que é um carro com quatro rodas e a pista também. Mas é muito processo novo, né? Muito processo, procedimento. Muito detalhe que você, às vezes, não presta tanta atenção nas categorias menores. Quando você chegar na Fórmula 2, você tem que prestar. E o foco de onde você consegue tirar o tempo, ele muda, né? Talvez, quando você tem dificuldade em achar o tempo, o seu primeiro pensamento é eu tenho que carregar mais para dentro da curva, mas isso em algumas curvas não é o caso. Então, você acaba perdendo mais tempo ainda. Então, tem que entender a filosofia do carro também, como o carro opera, para melhorar. Então, é um saco de novidade, mas eu estou feliz com o progresso que foi. Pelo que você fala, tem que reciclar, inclusive, a cabeça. Não é mais ataque 100% como nas outras categorias. Agora, tem que dosar mais. Isso muda também o tipo de informação que você tem que passar para o engenheiro? Os detalhes em que você tem que se concentrar? De alguma forma, sim. Claro que o feedback do carro, digamos, depois de uma simulação de classificação, ele é bem similar. Você passa a informação de como o carro está se comportando. Por conta de ser um carro muito pesado, também, o sentimento que você tem com ele, ele é menos sensível. Você tem que focar mais em sentir o carro, ao contrário dos carros menores, carros mais leves, onde já é natural ali. Ele está muito... Você sente ele muito embaixo de você ali, então, é mais fácil de dizer como o carro está se comportando. Mas, claro que, durante uma corrida, por exemplo, você tem que trocar mais informação com o seu engenheiro. Você tem que participar mais, ou ele participar mais com você ali para te ajudar. Você tem algumas ferramentas dentro do cockpit também que podem te ajudar com o gerenciamento. E eu acho que é a parte mais complexa, né? Porque quando você fala de algo na pilotagem, você vai lá, consegue trabalhar em uma curva, duas, três, quatro, e melhorar, né? Com os pneus, é um mundo inteiro de possibilidades de como você consegue tratar eles, de como você consegue desenvolver o pneu durante a corrida. E acho que a base, as primeiras voltas, são muito importantes para justamente deixar o pneu numa janela boa para trabalhar. Porque se ele for embora ali, é muito provável que durante a corrida inteira você não recupere. Então, dá para ver que tem muita coisa nova, mas os engenheiros também, todo mundo aqui me ajudou muito nessa adaptação. Bom, o conhecimento de pneus, principalmente, de estratégia, de corrida, de um piloto, depende basicamente do conhecimento do engenheiro que ele tem, né? Qual é a experiência do seu engenheiro? Meu engenheiro é bem experiente na categoria. Ele, bom, iniciou a carreira na campus mesmo, depois ele foi para a Dams, ficou na equipe Dams por volta de sete, oito anos trabalhando na GP2 e passou dois anos na HWA e aí veio para a campus de novo. Então, ele tem muito conhecimento dos pneus, do formato, da categoria e justamente isso que me ajudou muito nesses primeiros dias, porque ele conhece, né? Ele sabe do que ele está falando, ele conhece todos os detalhes do pneu, conhece como diferentes pilotos tratavam os pneus, como diferentes pilotos trabalhavam e o que funciona e o que não funciona. Então, acho que um dos maiores privilégios que eu tive agora nesse início foi ter um engenheiro tão experiente para me guiar no caminho correto. Jan, a próxima corrida está ali na esquina, quase acontecendo. Logicamente, isso deve estar ocupando todos os seus pensamentos, toda a tua programação, tudo, enfim. Você só deve estar pensando nessa corrida. Como é que você vê esse próximo fim de semana? Quais são as dificuldades e as facilidades que você espera encontrar? Facilidades muito poucas, talvez nenhuma, né? Um grid muito competitivo, é uma categoria muito complexa, né? Tem muita coisa que você precisa fazer antes de chegar no resultado. As dificuldades, acho que, de novo, depende muito... Tem algumas chaves, na verdade, para atingir um bom resultado. Uma delas, claro, é o pneu, como o pneu vai trabalhar nas corridas. Outra chave é extrair o potencial em poucas voltas. Na classificação, a gente tem, no máximo, três voltas rápidas e uma só, no fim da sessão, com um carro mais leve de gasolina, com pista no melhor estado. Então, isso vai ser muito importante. Ao contrário das outras categorias, onde você tem cinco, seis voltas para achar o tempo, nessa, provavelmente, vai ser só uma. E o pulo do treino para a classificação, com postos diferentes, pista diferente, vai ser importante essa adaptação rápida, essa previsão do gripe, de como vai ser, como a gente não vai ter tantas voltas para achar o gripe de novo. Então, tem muita coisa nova, como eu já falei mil vezes, mas acho que eu estou ansioso. Acho que esse primeiro fim de semana vai ser importante também para fazer a base, a fundação de como vai ser a temporada. E o meu primeiro pensamento para esse fim de semana é só fazer um fim de semana limpo, sem batida, sem estragar o fim de semana na classificação. Fazer um fim de semana constante, limpo e aproveitar as oportunidades que surgirem. E qual é a tua programação até o embarque para o Bahrein? Agora a gente tem mais uma semana de trabalho com a equipe, simulador, treino físico também, para ficar 100% em forma para a primeira etapa. E também muito estudo, estudar como foi o treino, estudar como eu tenho que melhorar, como eu tenho que mudar meu estilo de pilotagem até a primeira etapa. E acho que agora a gente tem mais um tempo de preparação, porque tem muita informação disponível. Durante um treino desse, você recolhe tanta coisa que na pista mesmo você não consegue passar por tudo. Então agora voltando na equipe, com mais calma, sentando com o meu engenheiro, a gente consegue analisar todas as saídas, analisar toda a evolução que a gente fez e continuar evoluindo fora da pista para chegar pronto lá no primeiro treino no Bahrein, em duas semanas. Jean, muito obrigado pela tua participação. Vamos deixar combinado. A gente volta a conversar depois da sua primeira corrida, depois do seu primeiro fim de semana na Fórmula 2. Bom trabalho, força. Estamos aqui todos na torcida por um bom resultado seu. Eu que agradeço, Lito. Obrigadão e a gente fala em breve. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Minha Fábio Jr Laboratório Fantasma Periódico Restaurante